E as famílias que mudam o povo! Se estamos com você, não vamos te deixar Somos espíritos na terra, pra te abençoar E salvo, mas não desiste, é você Porque não é você, porque o governo não pode crescer É boa pra poder, é meu povo! Nem você poder, eu sou do mundo! É boa pra poder! Vocês são todos de paridas! Paridas não tem como! É uma vida do livre! Salcinho! A liberdade do mundo, a liberdade do mundo O Jorginho, você vai passar! O Jorginho, o Jorginho, o Jorginho, o Jorginho 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 Meu povo, quero agradecer a Deus Nessa noite Que é digno de toda honra Toda glória E vai dar mais uma vitória Para Salinas Ditadura Nunca mais Trago aqui também um forte abraço Do nosso deputado federal Bebeto Que em breve estará aqui também Para dar A seu apoio ao nosso prefeito E agradecer a Deus Por essa oportunidade De nós Você está nessa chuva Nessa resistência E correndo atrás Ditadura nunca mais Nós acreditamos E prefeito Com fé em Deus Que a 2 de outubro A vitória é nossa Isso Não é candidato ao vereador Meu número é Calma Calma Não pode esquecer o número Isso está gravado na memória de Salinas Sabe por quê? Porque É quase Entende qual o número Do deputado federal Bebeto Que foi 40 a 13 E vira 40 a 0 13 E rumo à vitória Solta a música Eu vou conhecer Jorginho você não está só Jorginho e Elias Jorginho e Elias Eu gosto muito 40 a 0 13 É isso aí Jorginho e Elias É isso aí Vamos chamar agora aqui Nosso amigo que gosta de animar festa Miguel do Rocha Cadê Miguel de encarnação? Alô Miguel! Chega Antes de um boa noite Eu gostaria que a galera Desce o grito da vitória Qual o grito da vitória? Eu acredito! Eu acredito! Eu acredito! Agora solta o som DJ Valeu, valeu, valeu meu operador Valeu Boa noite Galera Do grupo Amarelo É uma satisfação Estar aqui Estou muito feliz Muito emocionado Estar vendo Essa praça Cheia Da forma que está E também falar Pouco Mas falar concreto Quando eu vou nas ruas As pessoas falam Hoje eu não voto em Jorginho, Miguel Por que você foi por lado em Jorginho? Jorginho não fez nada Mas você sabe qual é a resposta que aconteceu com o povo? Jorginho não fez nada Jorginho fez muito Jorginho fez muito em 3 anos Coisas que o outro lado não fez em 16 Que foi Grupo de Arrocha O grupo de Arrocha Meu número é 54 1, 2, 3 E o que é a cara do povo? É isso aí Esse foi Miguel É 40 e verde Apertou 40 Verde neles Vamos chamar aqui agora o candidato a vereador Evailton Liberdade 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 Abrazar vai sobre nós Liberdade que vocês conquistaram no último pleito eleitoral E essa liberdade quem conquistou Foi vocês que conquistou essa liberdade O Jorginho no dia 1º de janeiro de 2012 Apenas assinou a lei áurea Dando liberdade a esse povo Que só valoriza a liberdade Quem um dia perdeu a liberdade E nós perdemos a liberdade Durante 16 anos no nosso município Eu quero dizer a vocês Que não tenham medo Porque a esperança vence o medo E nós vamos vencer as eleições Elegendo o nosso prefeito Jorginho E o nosso vereadorito Companheiro de luta Determinado Sempre trabalhando em prol do povo Com o número 25 0 0 0 E viva o povo E viva a liberdade É lindo de se ver o povo na praça Levanta essa bandeira Vamos chamar aqui agora O nosso amigo Tribuna Tribuna Você fez muito pagode naquela praça nossa Que a gente tinha bonita das madrugadas Não é tribuna? Eu tenho saudade daquela praça Que a gente está aqui agora Mas é isso aí Solta o seu recado Boa noite Família 40 Pra mim É uma imensa Satisfação De estar aqui com vocês Muito tempo Eu pensei nisso E Jorge Felizmente Me convenceu Hoje eu estou aqui Com vocês Candidato E pedindo Este apoio Para com que Jorge continue Este trabalho Porque este cidadão de bem Simples Humano Determinado Sempre foi Esta pessoa Não é da rua Que eu conheço o Jorge Há mais de 20 anos Hoje dizem assim Tribuna Por que você optou Sair Candidato com Jorge E eu respondo Por ele ser Este homem Por este caráter Este ser humano Esta pessoa Que todo dia Olha por nós Você pode passar Você pode passar Em qualquer lugar Pode dar a mão Ele pode estar com o carro Com o vidro fumê Como cedo Ele olha e para E lhe dá atenção Então este Para mim Foi o maior Êxito De Jorge Eu posso dizer Eu posso dizer Tribuna Tribuna Na tribuna Por que 140 116 É tribuna Mas gente Vamos falar de uma coisa boa Vamos falar de uma coisa boa Eu disse Tribuna Aconteceram com você Eu disse Jorge Essa é uma situação Meio complicada Ele disse Amigo Senta aqui comigo Aqui E mãe sentou Nós sentamos Três juntos E ele Me deu Um parecer Tão conforme Que eu disse Jorge Você Vai ser Eleito Na próxima eleição E mãe disse Assim Edmilson Estão chamando aí Como vocês ouviram Edmilson Benedito Sim Sou eu Mas para Esta população Maravilhosa É tribuna Esse carisma Ô Tchuk Quantas pessoas aqui Ô Tchuk Lá tem a garotinha Então hoje Eu lhes digo assim Amigos Dê mais uma oportunidade A Jorge Gente Dê mais uma oportunidade A Jorge Que todo mundo merece Essa segunda chance E eu sei E eu sei Que esse segundo Mandato de Jorge Vai ser tão importante Para a gente Para dignificar O nosso município Que eu lhes peço Por favor Jorge 40 E tribuna 40 116 Tribuna Na tribuna Obrigado Nossa Tá gente Chega aí Daniel Aqui meu preto Eu vou até você Você é doido Boa noite meus amigos Aqui eu só tenho amigos Tenho nenhum inimigo aqui Só tenho amigos Eu agradeço a Deus Por nos permitir Esse momento Meu número é 4777 Eu Entendo que a mudança Tem que continuar Isso aí A mudança tem que continuar O Jorginho O nosso amigo Que dá respeito ao ser humano Nos dá mais dignidade Hoje O progresso tem que continuar Liberdade Liberdade Vamos fazer desse grito A nossa voz 40 O povo diz Sim Jorginho Aliás O povo diz Sim O povo diz Sim Soltou E DJ E agora Vamos convidar O nosso amigo Que ele me disse Mês passado Tarique Minha música Tarique Tarique Por favor Eu sou candidato Dome Rafael De Beriguinho É um prazer imenso Ver essa prata Tão cheia E cheia De uma cor só Ou amarela Eu não poderia Caminhar No outro time Porque Tem ditador Tem um homem Que não ama Essa cidade Mas poderia Caminhar Do lado de Jorge E Elias O vice Eu quero dizer Meu povo Que é dois Não esqueça Deixe lá O número 40 E confirme E confirme Meu número 65133 Rafael Que nós temos Nove cadeiras Basias Nessa Câmara Que nós não podemos Ter oposição Na Câmara Tem que fazer O nosso time Na coligação de Jorge Muito obrigado a todos Vamos convidar aqui também O candidato a vereador Moisés Do Dendê O Homem dos Olhos de Gato Boa noite Nação Amarela Boa noite Salinas Para aqueles que não me conhecem Eu sou Moisés Moro no Dendê Meu número Para que vocês fiquem registrados É 54222 Mas hoje eu quero aqui Na realidade Mandar um recado Um recado A oposição talvez Porque Agora recentemente Por uma tentativa Não sei É Tentaram impugnar Todos os candidatos Do nosso partido PPL Que estamos Coligados Com o PSB 40 Mas graças a A nossa presidente Uma guerreira Que todos conhecem Como Ivete Ferreira E graças aos esforços Do nosso prefeito Aqui que nos deu todo o apoio Toda essa Toda essa situação Mudou Hoje Todo o nosso partido Todos os candidatos Do nosso partido Do PPL Do partido Pátria Livre Está hoje aqui Em peso E a partir de hoje Se não estávamos brigando Com tanta determinação A partir de hoje O partido PPL Vai pisar fundo De cabeça erguida Para elevar o nome Cada vez mais O nome de Jorgio E o número 40 Eu sei que Os outros gritos de guerra Aqui eu acredito Mas hoje Eu vou pedir Vou fazer um apelo a vocês Para a gente só mudar um minuto Só um pouquinho Vamos sair dessa onda De escravidão Vamos sair dessa onda De destruição E vamos gritar comigo Liberdade 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 É Jorgio ou não é 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 é Toda amarela. É 40 ou não é? Então, eu quero aqui, todos já me conhecem, como ele já falou aqui, a arida funerária. O meu número é 40333. E também, dá um recado também, não sei se essa pessoa está aqui. Tem oito dias que mandaram o recado, por que você não desiste da sua candidatura e venha para o lado de cá? Aí eu disse, eu não vou porque eu não gosto de opressão, eu quero é liberdade para o município de Salinas. E também, para todos vocês saberem a realidade, eu não tinha pretensão de sair candidato a vereador. Mas devido a necessidade da Câmara, como muitos de vocês estão vendo aí, e estão querendo fazer a maioria, a mudança, Então, vamos votar nos vereadores da coligação do PSB e até mais coligações que estão junto conosco. E também, votar neste homem que é humilde, humilde de coração também, que é Jorge Castellucci. Muito boa noite a todos vocês. E já já o nosso candidato...